Hoje a dor é uma igreja, aleluia a vida Aleluia porque a gente sabe que está conectada com o céu E não acaba com esse negócio, quando dança na presença do Senhor E pula em cima, ele é pra adorar mesmo Aleluia Aleluia, se não for pra você, agora você já virá morrido Aleluia Com a fechada não adora não Aleluia Aleluia Eu não sei que guerra foi essa que eu enfrentei de ontem pra hoje Aleluia Mas eu só sei que eu morro aqui na casa Junto com o papai porque chegou primeiro É, biquinim, biquinim, amorás Aleluia A igreja é do Senhor Se você pudesse ter essa presença, eu não sei Mas eu quero que desce aqui e vá na igreja Porque o meu Jesus se faz presente Hoje é dia de cura Hoje é dia de festa Se deripperina, o seu peito militar e o seu menino É, biquinim, biquinim, pra todos Mas a vida destina oi pelo poder do bem E bomThe clay, bandou são juntos a pistada! glamour, auxíta dnaalla, fé breve festival, Debatte senão Pim. e parecia senão e venha logo com Deus e alegria rodando, matiz naciona! amém? löstu a gente e Defensa sinal doantiantes? e néu? Amém. Amém.